Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que é agora, tudo bem com vocês? Tô meio ofegante, eu cheguei da rua agora e eu comprei um presente pro nosso bebê, primeiro presente que eu comprei Só que eu vou dar pro Lucas pra ele abrir, como assim? Eu comprei, vou embrulhar e vou dar pro Lucas pra ele abrir, porque olha só o que eu comprei Eu comprei esse sapatinho, ó, um sapatinho E comprei dois bodizinhos, um do Woody, olha isso gente, e um do Buzz E aí eu vou pôr na caixinha, aqui nessa caixinha que eu comprei, ó Vou embrulhar e vou dar pra ele Pegou o laço, e aí eu vou amarrar aqui Tcharam, boa furinha gente, mas o que ele vai falar? Vou chamar ele, peraí Fecha a porta, primeiro eu vou te dar algumas coisas que eu comprei, que é que você tava precisando Você pega o meu caderno pra você sentar, coisas de homem? De homem, que você tava precisando No dia a dia Primeiro, um caderno pra você anotar os pagamentos dos seus editores Eu não aguento você anotar em caderno muito pequeno Comprei, um postiche pra você anotar as coisas e pôr lá no computador que você queria Isso aqui vai ser muito útil Isso aqui eu consigo tirar e colar em um lugar? Consegue, é de adesivo Então é ótimo E tem de mais uma cor, peraí Muito bom, muito bom, tô gostando Comprei uma pochetezinha, que a única cor que tinha era essa Você pôr as canetas que eu comprei pra tu Eu comprei uma caneta grafite Não, ou é caneta ou é grafite Eu comprei uma caneta grafite É? As canetas coloridas, pra você ter, se você for pôr o nome da pessoa E comprei uma preta e branca também, que eu tenho que achar onde tá Aqui Preta, vermelha e azul Top Ela fez isso porque eu fico roubando as coisas dela É, exatamente Fico pegando as canetas dela Marca texto Os papéis dela Uma régua Boa Isso aqui precisava E comprei pra você também uma calculadora Pra deixar lá pra você ter suas coisinhas Não tem que pegar a sua Exatamente Quando você for pagar os meninos, sei que isso aqui Então isso aí foi o que eu te dei de presente Que isso aí é pra você mesmo Ah, e uma cola também Que você queria uma cola, não sei pra quê É, porque a gente não tem cola em casa Eu comprei durex também Durex tá aqui, mas eu vou deixar aqui no quarto Nossa, parece que eu tô na quinta de série Eu comprei essas canetas aqui, mas eu vou testar primeiro Porque é colorido e você nem gosta de colorido Tá bom, que tantão bem de coisa Mas é que você tá precisando, né? Tô, eu não tenho nada de papelaria, eu não tenho nada Eu só tenho as folhas da impressora E uma caneta que você me deu, que eu uso ela E agora você vai arrumar tudo direitinho Que eu não quero ver bagunça não Vou, vou guardar E nem de organização É claro Agora eu comprei uma coisa muito bonitinha Tá aqui dentro dessa caixinha Eu acho que você vai gostar Você vai desembrulhar aqui É pra mim? Pro neném Pro neném? É Faixa o olho, puxa Tira tudo daqui Faixa o olho E vai abrir Agora abre com o olho fechado ainda Pode olhar aqui Vou gostar Vou levar só do Ud, mas eu gosto tanto do Buzz também Eu gosto muito do Buzz e do Ud, velho Aí eu trouxe os dois Nossa, velho Que lindo, velho Bonitinho, né? É Caraca, que da hora Esse é de recém-nascido, o tamanho É, olha o tamanhozinho Imagina, o novo aqui dentro Ele vai caber aqui, será? Acho que vai ficar grande o bodyzinho pra ele Porque ele nasce com o Tô Kiko Pode nascer um pouquinho grande também Mas o papai não é tão grande, né? Isso, eu nem vi o sapatinho pouco Ah, mas é porque o sapatinho é perto disso aqui É O sapatinho é muito bonito Pequenininho Pega o pezinho pequeno, velho Olha aqui Bonitinho, né? Nossa, velho Tem que nascer logo Tem Mas você achar muito bonitinho Quando eu vi, eu lembrei Porque ele postou ontem no Twitter Umas fotos do menininho Que ele fez um aniversário de um ano O menininho de Ud Aí eu vi você falando que queria comprar Sim Aí quando eu vi, eu falei Não, eu vou ler pra você Não, e eu tenho uma camisa do Ud Que eu nunca usei É Vou usar no mesmo dia que estrear no BB Eu vou estrear também ela Vai, né? Eu vou esperar Eu não vou nem usar Tá guardadinho Mas é bonitinho Eu achei uma fofura Muito fofo Muito bom isso aqui Gostou, né? É muito lindo, velho Então é isso Agora eu entendi O que você falou É um presente pro bebê Mas é pra você também É Eu queria que você abrisse pra você ver Então Guarda com muito cuidado isso aqui É, eu vou por aqui Porque a gente não tem o quarto do bebê ainda Não tem nada Tipo as coisinhas do bebê Então eu tô colocando tudo aqui Onde eu trabalho É Agora eu tô pegando essas coisas E organizando Eu vou organizar Olha o que eu comprei Pra gente limpar o carro também Limpar por fora? Não, de álcool em gel Pro carro Pro volante Ah, boa Pongo Pongo E agora Enquanto minha médica não responde Eu vou mostrar pra vocês Os presentinhos Que o neném já ganhou Ele já ganhou alguns presentinhos, né? E tá tudo aqui guardadinho Vou mostrar tudo pra vocês agora Deixa eu pegar aqui Vou pôr tudo ali em cima da cama Mostrar Vou contar pra vocês quem deu Quero mostrar tudinho O que meu nenenzinho já ganhou O príncipe encantado da mamãe Vamos lá Ó Esse primeiro macacãozinho Foi a moça que trabalha aqui em casa Que deu uma fofurinha Pra usar no calorzinho Tem um ursinho aqui E ela deu também esse anjinho Que vai mudando de cor Ó Agora ele tá verde Ficou vermelho Eu achei lindo Uma fofura Linda A moça que trabalha aqui em casa Que trouxe pra gente Agora Eu vou mostrar pra vocês O que a mamãezinha deu, né? Porque a mamãezinha comprou presente pra ele também, gente A mamãezinha comprou Porque a mamãezinha não tinha comprado nada ainda Eu tô tão calma em relação a comprar as coisinhas pro bebê Que vocês não têm noção Ainda não comprei nada, assim Não tinha comprado até, né? Esse dia que eu comprei Vocês já viram aqui no vídeo, na verdade Mas eu tô mostrando agora tudo junto Que foi Dois bórezinhos Que são esses aqui Um do Woody Um do Buzz E um tênizinho de rapaz Pra ele usar Porque a mamãezinha vai pôr tudo bonitinho Então a mamãe deu esse aqui, ó Eu comprei o mais pequenininho que tinha Que é esse bórezinho aqui do Woody E esse bórezinho Do Buzz Lightyear Esses foram o que a mamãezinha deu até agora A mamãezinha tem que comprar mais, viu? Porque a mamãezinha tá fraca Esses negócios Agora Eu vou mostrar pra vocês O que a filha da minha manicure Mandou pra gente Quase morri Quase morri mesmo de ir sim Fertar na hora que eu vi Que eu achei muito fofinho Não, gente É sério É sério É sério Eu não aguento Não aguento Tive vontade de ver a carinha de novo Porque quero ver ele Nos meus braços, sabe? Podendo usar essas roupinhas Ai, Jesus Mas vem no seu tempo, meu filho Não, a mamãe não vai apavorar, não A mamãe vai esperar Você vem no seu tempinho Olha só O que que ela deu Ela me deu Esse bórezinho aqui, ó Que vem as duas luvinhas E o capucinho Achei tão lindo, gente Olha só que fofura Achei bonitinho também Aí ela deu Esse macacão Do tigrão Ela me deu esse macacão aqui, ó Tem até a orelhinha Olha isso Pra você dar conta Deu esse tênis lindo demais Que olha o tamanho, gente Olha o tamanho desse tênis aqui Olha só o tamanhão Tá nem focando Mas olha que lindo, gente Que fofurinha E aí ela deu também Um bórezinho dos incríveis Que eu achei lindo também E ela deu maiorzinho Bom que ela deu maiorzinho Pra servir por bastante tempo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Um que é a Gi A Gi é filha do Júnior Da Beber Bem Imóveis Trouxe pra gente Foi o primeiro presente Que o bebê ganhou De alguém, né? Aí ela deu pra gente Essa manta aqui Que é uma manta de linho Que não dá alergia no bebê Ela deu esse bórezinho aqui Que eu achei a coisa Mais fofa do mundo De estrelinha e de luazinha E ela deu Essa calça Tem que ter um lugar De virar assim Pro pezinho ficar quentinho, ó E olha a bunda Deixa a calça Pra mamãe Ver a bundinha dele Aqui dentro, gente Olha que fofura Peixeja? Você achou bonito, meu amor? Tu com preguiça de falar, mãe? Você gostou? Não? Tá bom Ah, e tem um presentinho também Que a minha massagista me deu Que eu voltei a fazer Acupuntura Massagem terapêutica, né? Que eu sempre fazia Que eu contava pra vocês E aí ela deu um presentinho também Pra ele A gente dá de como lembrancinha Uns pássaros O tsuru Que é uma ave de origem japonesa E sua figura é uma das mais populares E belas dentro do origami Simbolizando paz Saúde Longevidade E fortuna Presentear uma pessoa Com efeitos de tsuru Significa desejá-la Os mais sinceros sentimentos de felicidade Ah, aqui, ó Ela faz, gente Marcia Arts Olha só Que legal Tá o telefone dela aí, ó Se vocês quiserem fazer Olha isso aqui Ela deu um pote Deixa eu tentar abrir Ela deu um pote Cheio de tsurus Pequenininhos Dobraduras Feito em origami Olha isso aqui Olha o tamanzinho De cada pássarozinho Que ela fez Olha isso aqui Não tá nem focando direito Eu vou pôr aqui em cima da cama Focou Olha o tamaninho Aí ela deu um pote Com azul e rosa Que ela falou que não sabia Que era o bebê ainda Aqui tem Acho que ela falou Não sei quantos que ela falou que tinha Eu acabei me esquecendo E aí ela Deu isso aqui Também pro bebê Eu achei muito interessante O que significa Esse origami, né Então De presentinhos Que o nosso bebê recebeu Nosso bebê Nosso neném Nosso filho Recebeu Foi isso Até agora foi isso A minha irmã também A Silde A minha irmã mais velha Já deu um presentinho Só que eu não peguei ainda Assim que eu pegar Eu mostro pra vocês Que é a coisa mais linda Ela deu uma calça vermelha Com uma camisa A calça tem suspensório Tem gravatinha azul Um mocassin Combinando com a roupa Não Vocês precisam ver Que fofura Gente Minha médica respondeu E agora a gente vai contar Pro papaizinho Que que é a nossa compra Que a gente fez Papaizinho A gente comprou um negócio Vem cá pra você ver Ela respondeu assim Eita É esse Mas não fica enlouquecida Ouvindo o dia todo E começa a usar A partir da 16ª semana só Eu comprei um detector fetal Não é pra eu ficar ouvindo sempre Porque não é sempre que você consegue ouvir Aí eu vou enlouquecer Porque eu vou pensar assim Não ouviram? Não ouvir o que tá acontecendo com o bebê Então acho que é por isso que a médica falou Que não é pra eu ficar doida ouvindo Nem isso não é então Isso mesmo mamãe O que você acha disso tudo? Acho que você devia fritar um bifão pra mim Gente então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Beijão pra vocês E se fica com Deus